O ladrão de celular só rouba pra tomar uma cervejinha. Não tem coisa mais fácil do que cuidar de pobre no Brasil. Basta dar 10 reais que eles estão satisfeitos. Frase desse ex-presidiário. O presidente Jair Bolsonaro não gosta de gente, gosta de polícia. É isso mesmo. Vocês defendem criminoso, vocês defendem bandido, vocês defendem terrorista, como Ramaz. Você não tem capacidade de chamar o Ramaz de terroristas. O povo que paga o seu salário. A senhora tem que escutar e vocês, comunistas, tem que escutar também. Deputado, o tempo está... 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 Acabou, deputado. Que nós tivemos aqui no Congresso Nacional. Escuta a verdade. Eu peço que a expressão canalha seja... Ver alguém do Partido Comunista Brasileiro dizer que defende a democracia, a liberdade, é muita cara de pau. É ser muito mentiroso. Vocês não defendem a democracia. Vocês defendem prisão sem o devido processo legal. Eu sou policial federal há 20 anos e eu nunca vi um relatório tão ruim que não tem nexo causal entre o fato e o crime. Foi criticado aqui algumas falas do presidente Jair Bolsonaro, a qual eu defenderei aqui em cada dia que eu estiver nessa Câmara dos Deputados. Se eu sair da Polícia Federal para ser um deputado federal, foi graças ao presidente Jair Bolsonaro que abriu nossos olhos para que essa esquerda maldita, com um bando de canalhas, fizeram com o nosso país. E hoje vocês vão enfrentar. Vocês falaram por muito tempo sozinhos. Hoje vocês vão ouvir a verdade. Foi criticado aqui algumas frases do presidente Jair Bolsonaro. Eu vou dizer algumas frases desse ex-presidiário condenado por corrupção. Segundo Luiz Inácio Lula da Silva, o ladrão de celular só rouba para tomar uma cervejinha. Não tem coisa mais fácil do que cuidar de pobre no Brasil. Basta dar 10 reais que eles estão satisfeitos. Frase desse ex-presidiário. O presidente Jair Bolsonaro não gosta de gente, gosta de polícia. É isso mesmo. Vocês defendem criminoso. Vocês defendem bandido. Vocês defendem terroristas. Como o Ramaz. Vocês não têm capacidade de chamar o Ramaz de terroristas. E eu quero aqui olhar nos olhos da senadora Elisiane Gama e dizer, senadora, a senhora está do lado do mal. A senhora está do lado do mal. E eu, como evangélico, me sinto envergonhado, não só da senhora como senadora, mas de dizer que é uma cristã evangélica. Porque você envergonha o Congresso Nacional, você envergonha os patriotas presos de forma inocente, que você não foi visitar uma vez, diferente do senador Magno Malta, que sabe do tanto de pessoas inocentes, trabalhadoras, que estão presos, sem o devido processo legal, sem a individualização da conduta. A senhora tinha que ter vergonha de pisar numa igreja, porque a senhora está do lado de criminosos. A senhora está do lado do mal. E dizer, novamente, a história julgará a senadora Elisiane Gama. O povo brasileiro, eu quero ver a senhora sair nas ruas por esse relatório parcial, absurdo. Saia nas ruas. Nós estaremos aqui defendendo os patriotas presos. Escuta. Vai ter que escutar. Vocês são mestres em gritar aqui. Vocês têm que escutar a verdade. E conhecereis a verdade. Você vai escutar, senadora. Você vai escutar. Você vai escutar, senadora. Você vai escutar. Você tem que escutar, quase. Você tem que escutar. Porque aqui é indignação de quem está defendendo o povo de bem. O povo que paga o seu salário. A senhora tem que escutar e vocês, comunistas, tem que escutar também. Porque nós iremos defender o povo brasileiro até o último segundo que nós tivemos aqui no Congresso Nacional. Escuta a verdade. Eu peço que a expressão canalha seja estirada da taquigrafia.